Oi, meus queridos, vamos começar o Visita Record de hoje falando de um assunto que eu tenho certeza que todo mundo é apaixonado. Essa semana comemorou-se o Dia do Turismo. Quem que não gosta de fazer uma boa viagem, seja nos sonhos ou a primeira viagem ou até mesmo aquelas incansáveis viagens pelo mundo que você já fez, né? Mas turismo é turismo. Mas muitas vezes a gente fica com dúvida na hora de viajar. E para isso é importante procurar um especialista. O Visita Record está trazendo dois especialistas para falar dos destinos, da sua primeira viagem ou da sua segunda ou terceira, um roteiro gastronômico, cultural, musical, enfim, uma infinidade de assuntos que abastecem a alma, porque turismo é praticamente especificamente para deixar a alma preenchida e a cabeça cheia de informação boa, não é isso, Mari Lemos? Tudo bem com você? Tudo bem. Bem-vinda ao Visita Record. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui, né? Prazer. E o meu amigo Rainer, da Ons Travel Representações. Muito obrigado pelo convite. Sempre gosto de voltar aqui, me sinto em casa. Você é um querido também, né? Obrigada. Agora a nossa querida é a Mari Lemos também. A Mari Lemos que tem uma agência de turismo na cidade de Itu. Aliás, o meu abraço, o meu carinho às pessoas da cidade de Itu, aquela cidade também que é uma cidade fortemente turística, né? Exatamente. Tem tanto a parte histórica como das coisas grandes. Tem dois apelos aí que vale a pena ir conhecer. O turismo é a melhor parte da vida? Sim. Pra mim, com certeza. Acho que pra muita gente, hein? Eu amo o que eu faço. Realmente, não só viajar, mas fazer as pessoas viajarem, isso me dá um prazer, me preenche realmente. Eu amo o que eu faço. Se tivesse que comprar um apartamento ou viver de aluguel, mas conhecer o mundo, você faria o que da vida? Ah, eu viajaria o mundo. Porque o apartamento... Você sabe que os jovens de hoje têm essa qualidade, né? Eu amo. Usando de motorista aí, de super da vida, né? É o consumo coletivo de bens coletivos, né? Então, hoje em dia tá bastante em voga. Eu acho que o que você leva na vida são as experiências, as histórias, né? E os bens ficam. Conhecer outras culturas, outra forma de pensar. Isso é muito legal, é muito importante pra formação do ser humano. Marília, mas a gente tem muita gente aqui em casa. Eu sempre penso no hotel espectador que tá sentado. Aquele que já viajou, começou as viagens aqui, né? No nosso estado, aquelas excursãozinhas que a gente fazia antigamente, ir pra posse de calda, né? Campos de Sordão, aquela de um dia só. Ficava na estrada a noite inteira, depois chegava e aproveitava e se divertia do mesmo jeito. Mas aí começam as experiências maiores, né? A primeira viagem que faz internacional, qual seria o conselho pra esses meus telespectadores? Olha, eu aconselharia a fazer a América do Sul. A gente tem aqui Buenos Aires, né? A Argentina, o Chile também é um país maravilhoso. É um país que tem um preço muito bom, né? A economia deles nos auxilia nesse momento. É, pelo menos a Argentina, né? Sim, sim. Vale a pena conhecer, é próximo. E tem a facilidade do idioma. Quais são os destinos mais procurados hoje por viajantes? Olha, se a gente pensar em Brasil, a gente vai ter Porto Seguro, Gramado, Maceió e Natal. São os destinos mais procurados. Foz do Iguaçu também. Sim, Foz, né? Que é um destino muito... Bento Carreiro. Bento Carreiro. Santa Catarina. Santa Catarina. Essas são as viagens mais fáceis pra fazer e também aproveitar o nosso país, né? Exatamente. Agora, quando a gente vai fazer a primeira viagem, a experiência, Rania. Quando vamos assim, estou querendo ir pra Europa, por onde eu começo? Minha primeira viagem para o mundo europeu. Sem dúvidas, Portugal, né? Portugal é um destino... Tem muitos adjetivos. A questão da língua é um facilitador também. A comida, né? Que é deliciosa. A cerveja, o vinho é mais barato que a cerveja. É um roteiro, é a parte de heno-gastronomia na região do Alentejo. A gente tem o turismo religioso, turismo de aventura, casamentos. Então é um destino que a gente se sente muito em casa. Música Você tem uma experiência grande. Você recomenda a primeira viagem em grupo ou a pessoa pode fazer o casal, por exemplo? Olha, eu vou dizer que grupo. Porque eu acho que se sente muito seguro. Eu faço isso, né? Na minha agência. Especialista nisso. É, eu saio com dois, três grupos por ano e eu vejo que isso tem crescido. Porque, em primeiro lugar, às vezes você é sozinho. Você não tem uma companhia pra você ir viajar. Ou você tá só, ou é divorciado, ou é viúvo. Ou o marido não gosta de viajar. Ou você é solteira mesmo e quer viajar. Mas você tem medo de ir sozinha. Então o grupo traz essa característica. E o que eu achei muito legal é fazer amizade. Você faz amizade nesse grupo, na próxima viagem, faz de novo. Todo mundo junto. Eu já formei, assim, esses grupos que viraram excelentes amigos depois. De marcar compromissos depois. De sair, ir na casa de um, de outro. Então, grupo, eu acho perfeito. Pra aquele que tá se sentindo inseguro. Você quer melhor memória do que conhecer pessoas na viagem? É só um momento de descontração. Então, porque tem um fator psicológico que é muito importante, né? Que quando a gente viaja, por que a gente se sente aquela sensação de prazer? É a leveza que dá na nossa mente, né? A despreocupação sai. Você já se programou pra aquilo. Então, e você, os olhos ficam encantados por conhecer outras culturas. Você fica aberto. Fica aberto. E fica leve. Então, é uma sensação, realmente. E é por isso que as pessoas viajam muito. Pra quem procura, né? Dos fast foods aos restaurantes bem elaborados, né? O setor da gastronomia também cresce muito, né? Até a enogastronomia também, né? A viagem por vinhos, mas por cervejas também, né, Rainer? Quais são os lugares, assim, os destinos mais apropriados pra quem tá procurando esse tipo de passeio? Sem dúvida, na América do Sul, a gente pode começar por Lima, né? Que é uma referência mundial de gastronomia. Mendoza também, que é um destino super consolidado na parte de enogastronomia. Bons vinhos. E os mais tradicionais, França, Itália. Mas os Estados Unidos não é só fast food, né? Nova York tem excelentes restaurantes. É. Orlando é um destino fantástico, porque hoje está tão preparado pra receber brasileiros, que é um número de brasileiros que é tão grande, que você encontra brasileiros em lojas pra te atender, em shopping, nos parques da Disney. Enfim, é outro lugar que você pode ir tranquilamente. Se você não quiser aprender inglês, vai pra Orlando. Vai. O outro setor que cresceu muito nos últimos anos em nosso país, inclusive é muito apropriado pra isso, que é o ecoturismo. Os amantes dos esportes radicais também, né? Você pega, por exemplo, o setor de mergulho. Nós temos Fernando de Noronha, que é premiada e reconhecida, né? Com aquele mar limpo. 50 metros de visibilidade. Suas profundezas são as mais belas do mundo, né? E está instalado dentro do nosso território. A praia mais linda do mundo, né? Fernando de Noronha, sou muito suspeito de falar. É um destino hoje que é um ícone mundial. Os maiores pontos de mergulho, 50 metros de visibilidade. Tem a praia mais bonita do mundo. Eu mergulhei. É uma experiência inesquecível. Eu também mergulhei lá, muito bom, né? Mas destinos de eco. Hoje, no Brasil, tem as Chapadas, tem o Pantanal, tem a Parados da Serra no Sul. E tem a Caverna do Diabo aqui embaixo também. Tem a Caverna do Diabo. Eu quero amar você. Vamos lá. Não, mas a América do Sul, né? Nós temos a Patagônia Chilena, a Patagônia Argentina, que é mais acessível que a Patagônia Chilena. Nós temos o Peru, a Atacama e a cereja do bolo, no ecoturismo. E mergulho também, que é Galápagos, no Equador. Ah, é isso aí, não é? Um sonho. É um sonho. Equador realmente é sensacional. É um país incrível, com uma gastronomia maravilhosa, berço do melhor chocolate do mundo. Uau. E o seu terroir, devido à quantidade de vulcões, permite que os vegetais tenham um sabor diferenciado. Rosas. E Quito é considerado um dos centros históricos mais bem conservados do mundo. Viver Quito, a parte antiga, é viver literalmente o passado. Sem falar das rosas. Tem que empolgar mais isso. O Colômbia acaba levando a fama, mas as rosas equatorianas são excelentes e o chapéu também. Bom, vamos falar do romantismo, porque quem está casando, lua de mel, ou quem quer renovar o casamento, impressionar a esposa, um presente surpresa, ou vice-versa, enfim, em todos os sentidos, né? A viagem romântica. Quais são os mais procurados hoje? Gramado, é o número um em matéria de Brasil. Temos também aqui próximo da gente, Campos do Jordão também, que é viável. E quando a gente pensa no internacional, a gente já pensa em Cancun, Ponta Cana e Paris também, né? Quem nunca sonhou em passar uma lua de mel em Paris, gente? É fantástico. Então tem opções aí, N opções, né? Isso nós estamos falando dos mais triviais, né? Quando a gente parte para algo mais exótico, daí a gente vai para outros mares. Aí a gente vai para Maldiva, Seychelles, Polinésia Francesa, Taiti, Bora Bora. E tem uma opção também fantástica. A gente fala também em outro passeio que é fácil de fazer, que eu acredito, inclusive com família, porque família também é um destino que a gente tem que acertar, né? Sim, exato. Em virtude dos resortes, né? Das ações para as crianças brincarem, né? Para ver as diversões, para os pais ficarem sossegados. Férias é para descansar um pouquinho dos filhos também. E aí tem que ter o espaço, as atividades. Caribe é uma boa opção? É uma boa opção. Mas eu agora gostaria até de destacar a questão também na África do Sul. Antes era para fazer safári, era com 10 anos, agora com 6 anos. Ah, mudou? Mudou. É uma experiência você ter junto com o filho, em contato com a natureza. Bonito também é uma opção. Mas os resorts são os mais tradicionais. Aqui no Brasil é muito conhecido, né? Aqui no Brasil. E tem a facilidade. Você está no resort, a criança se cansou, quer dormir, você traz ela para o apartamento, descansa, volta e continua curtindo. Tem muitas famílias, muitas crianças ali, então fica fácil também das crianças brincarem. Os monitores. E atende a todos também. Exato, tanto os pais como as crianças. Agora eu queria falar sobre viagens culturais. A gente sabe que todo país tem a sua cultura, tem a sua história, tem todo o seu movimento de evolução. E para ter esse movimento tem que ter tudo registrado. Mas eu quero conhecer cultura, tanto dentro do Brasil, as capitais que seriam interessantes de conhecer no Brasil, que realmente são recheadas de cultura, tirando a cidade de São Paulo, que a gente sabe que é a principal da América Latina e uma das principais do mundo, né? Você falando de museu, de teatros, musicais e etc. Fora disso, o que nós temos no Brasil e fora do Brasil? Olha, no Brasil nós temos no Nordeste muita história e que muitas vezes não é tão divulgada ou conhecida, que é viável se fazer e conhecer muita coisa. Cidades históricas mineiras. Sim, maravilhosa. O Minhotim. Outra coisa que é Serra da Capivara, também é cultural. Agora fora, a parte do Oriente Médio, começa por onde, hein? Turquia? Isso aí é paixão, né? É minha paixão, é minha paixão. Vai para onde? Para Israel? Israel, com certeza. Olha, eu comecei no turismo porque eu tinha, assim, uma adoração pelo Egito. Então, Roteiros Exóticos está sempre na minha pauta da agência para todo ano sair com grupo para um roteiro exótico. A Rainer sabe bem disso. Nós já fizemos Índia, Dubai, esses países. Marrocos. Marrocos, né? É maravilhoso conhecer uma outra forma de pensar sobre a vida, totalmente diferente da nossa. Descobrir a religiosidade e também se olhar um pouquinho, como eles pensam, o que eles acreditam e você também se reconhecer também. E para quem já fez isso, o interessante é partir para outra, tipo, Tailândia da vida, Vietnã, Mongólia, China, Rússia. Rússia. Nossa, adoraria conhecer a Rússia. Está super em alta agora. Adoraria conhecer a Rússia. Países aí fantásticos para a gente conhecer e com uma cultura totalmente diferente da nossa. Às vezes eu penso assim, nossa, nós estamos em 2019? Porque parece que não. Em alguns países a gente tem a impressão que não estamos em 2019. De tão diferente que é a vida e a forma de ver a vida para estas pessoas, né? Meninos, queria falar mais, mas não dá. Turismo é sempre um muito bom assunto. Mari Lemos, prazer em conhecê-la. Como diz o francês, eu chantei encantado, madame. Com prazer em conhecê-la. Eu que agradeço. Seja muito feliz, um abraço àquele povo espetacular de tu. E sucesso, porque eu sei que você faz muito lá, cada vez mais. Rainer. Obrigado. Você está elegante com essa barba, com esse óculos, ele está conhecido. Só faltou uma Harley Davidson na mão dele agora, hein? E sair fazer a... como é que é a... Rota 66. A Rota 66, né? Ou o Garden Route na África do Sul. Sim, também, sua cara. Ai, meus queridos, que alegria poder mostrar um pouquinho desse mundo que, pra tantos, pra muitos que ainda não conhecem, tem o prazer, tem a oportunidade. É o que eu mais desejo pra você realizar na sua vida. Porque a viagem faz parte de uma conquista, de uma realização, né? E a viagem não precisa estar tão longe pra você fazer. A viagem mais gostosa, sabe qual é? A próxima. Seja pra visitar uma cidadezinha do lado que você está morando. Essa é a melhor viagem. Aquela que você pode fazer. Pode ter certeza disso. Daqui a pouco a gente volta com muito mais, porque o Visita Record, como sempre, né? A gente traz muitas atrações, boas informações, pra que possam agregar na sua vida. Até já. O morango é uma fonte abundante de vitamina C que reforça a imunidade e ajuda no processo de cicatrização. Por ser um excelente antioxidante, pode ser considerada uma fruta depurativa. Rica em vitamina K e magnésio, auxilia no fortalecimento dos ossos e dentes. Além de muito saborosos, os morangos possuem baixíssimas calorias e não há contraindicações. Mas atenção, se consumido em excesso, pode piorar casos de pedras nos rins. Outra dica é procurar consumir morangos orgânicos. Caso não seja possível, lave-os bem, pois é uma das frutas com grande quantidade de agrotóxicos.